Olá, queridos, graça e paz, a alegria do perdão, salmo 32, é um salmo de confiança e devoção. Também é um dos salmos penitenciais, tal como o salmo 6, que nós já abordamos aqui. Este é um salmo que nos diz que viver em íntima comunhão com Deus é o único caminho para a verdadeira felicidade. No começo, Davi fala com Deus reconhecendo a importância do perdão e o poder da confissão. No verso 6 e 7, nós temos um incentivo à oração e do verso 8 em diante, Davi nos dá conselhos. Eu vou ler uma parte do capítulo, salmo 32, verso 1. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados? Verso 2, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia? Verso 5, então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Verso 6, portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto se pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Verso 8, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Verso 11, alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Queridos irmãos, vamos pensar com inteligência sobre o perdão. Se realmente quisermos ter um bom relacionamento com Deus, precisamos compreender que existe uma sequência de coisas que nós precisamos buscar. Reconhecimento do pecado. Está no verso 5. Se não reconhecemos o nosso pecado, estamos afastados da glória de Deus. E outra coisa, só temos condições de reconhecer o pecado, o que é errado, se conhecermos o que é certo. Reconhecer o que é errado, antítese, né? Precisamos ler a Bíblia para conhecer o que é certo. Conhecer a vontade de Deus. Depois disso, arrependimento. Não é remorso. Puxa, que mancada, não deu certo, da próxima vez eu vou fazer de outro jeito. Não é isso. Arrepender-se implica em mudança de comportamento, em não repetir o mal que fez. Depois do arrependimento, dependência de Deus. Só há um lugar para se resolver a situação do pecado. E é diante de Deus. Diante de Jesus. Só o Senhor pode perdoar pecados. Com essa dependência, vem a confissão. Verso 5 também. Deus conhece cada detalhe dos nossos pecados. Mas Ele quer nos ver verbalizando sobre o nosso pecado. Isso não é para fazer bem para Ele. E sim, para fazer bem para nós, os pecadores. Quando confessamos, a restauração em nossa vida. Depois da confissão, vem perdão. Deus é fiel e justo. O Senhor Jesus é o nosso advogado, diante do Pai. Confesse com arrependimento. E o perdão virá. Depois do perdão, liberdade. Pecado perdoado não nos aprisiona mais. Enquanto estamos insistindo no pecado, somos prisioneiros, escravos do pecado. Liberdade só em Deus que perdoa todos os nossos pecados. Essa liberdade nos traz paz. A liberdade em Deus garante a paz em nossos corações. A paz do nosso Senhor Jesus. Jeová, xalom. Essa paz escrita em Romanos 5, 1, que diz Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E a paz vem acompanhada de alegria. Fruto do Espírito, junto com a paz. Verso 1 desse capítulo que nós lemos. Davi diz, como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Eu vou repetir, pecados apagados. Queridos, querem ser felizes? Sigam este caminho. Comecem reconhecendo que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. E vai caminhando por estes passos. Até chegar ao verso 11 do Salmo 32 que nós lemos. E vamos ler de novo. Que diz, alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Amém. Fiquem com Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.